Allan Kardec, Revista Espírita, julho de 1860 Frenologia e Fisiognomonia Abre parênteses Fisiognomonia, arte de conhecer o caráter das pessoas pelos traços fisionômicos Fecha parênteses A frenologia é a ciência que trata das funções atribuídas a cada parte do cérebro O Dr. Gall, fundador dessa ciência, pensava que, desde que o cérebro é o ponto para onde são conduzidas todas as sensações e de onde partem todas as manifestações das faculdades intelectuais e morais Cada uma das faculdades primitivas deveria ter ali o seu órgão especial Assim, seu sistema consiste na localização das faculdades Sendo o desenvolvimento de cada parte cerebral determinado pelo desenvolvimento da calota Óssea Produzindo protuberâncias Concluiu ele que, do exame dessas protuberâncias Poder-se-ia deduzir a predominância de tal ou qual faculdade Daí, o caráter ou as aptidões do indivíduo Daí, também, o nome de cranioscopia Dado a essa ciência Com a diferença de que, a frenologia tem por objeto tudo o que diz respeito às atribuições do cérebro Enquanto a cranioscopia se limita às ilações tiradas da inspeção do crânio Numa palavra, Gal fez a respeito do crânio e do cérebro O que fez Lavater para os traços fisionômicos Não há por que discutir aqui o mérito desta ciência Nem examinar se é verdadeira ou exagerada em todas as suas consequências Mas, ela foi alternadamente defendida e criticada por homens de alto valor científico Se certos detalhes são ainda hipotéticos Nem por isso deixa de repousar sobre um princípio incontestável Ou das funções gerais do cérebro E sobre as relações existentes entre o desenvolvimento ou a atrofia desse órgão E as manifestações intelectuais O nosso objetivo é o estudo das suas consequências psicológicas Das relações existentes entre o desenvolvimento do cérebro E a manifestação de certas faculdades Alguns sábios concluíram que os órgãos cerebrais são a própria fonte das faculdades Doutrina que não é outra senão a do materialismo Por quanto tende a negação do princípio inteligente estranho à matéria Consequentemente faz do homem uma máquina Sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos Já que sempre poderia atribuir os seus erros à sua organização E seria injustiça puni-lo por faltas que não teriam dependido dele cometer Ficamos abalados pelas consequências de semelhante teoria E com razão Devia-se por isso proscrever a frenologia? Não, mas examinar o que nela poderia haver de verdadeiro ou de falso Na maneira de encarar os fatos Ora, esse exame prova que as atribuições do cérebro em geral E mesmo a localização das faculdades Podem conciliar-se perfeitamente com o espiritualismo mais severo Que nisso encontraria a explicação de certos fatos Admitamos, por um instante, a título de hipótese A existência de um órgão especial para o instinto musical Suponhamos, além disso, como nos ensina a doutrina espírita Que um espírito cuja existência é muito anterior ao seu corpo Reencarne com a faculdade musical muito desenvolvida Esta se exercerá naturalmente sobre o órgão correspondente E estimulará o seu desenvolvimento Como o exercício de um membro aumenta o volume dos músculos Como, na infância, o sistema ósseo oferece pouca resistência O crânio sofre a influência do movimento expansivo da massa cerebral Desse modo, o desenvolvimento do crânio é produzido pelo desenvolvimento do cérebro Assim como o desenvolvimento do cérebro ou é pelo da faculdade A faculdade é a causa primeira O estado do cérebro é um efeito consecutivo Sem a faculdade, o órgão não existiria ou seria apenas rudimentar Encarada sob esse ponto de vista A frenologia, como se vê, nada tem de contrário à moral Porquanto deixa ao homem toda a sua responsabilidade Cabendo-nos acrescentar que esta teoria é, ao mesmo tempo Conforme a lógica e a observação dos fatos Objetam com os casos bem conhecidos Nos quais a influência do organismo sobre a manifestação Das faculdades é incontestável Como os da loucura e da idiotia Mas é fácil resolver a questão Veem-se todos os dias homens muito inteligentes Tornarem-se loucos O que prova isto? Um homem muito forte pode quebrar a perna E não poderá mais andar Ora, a vontade de andar não está na perna Mas no cérebro Esta vontade só é paralisada pela impossibilidade de mover a perna No louco, o órgão que servia às manifestações do pensamento Estando avariado por uma causa física qualquer O pensamento já não pode manifestar-se de maneira regular Erra a torto e a direito Fazendo o que chamamos extravagâncias Mas nem por isso deixa de existir em sua integridade E a prova disso está em que se o órgão for restabelecido Volta o pensamento original Como o movimento da perna que é curada Assim, o pensamento não está no cérebro Como não se encontra na calota craniana O cérebro é um instrumento do pensamento Como o olho é um instrumento da visão E o crânio é a superfície sólida Que se molda aos movimentos do instrumento Se o instrumento for deteriorado Não ocorrerá manifestação Exatamente como não se pode mais ver Ao se perder um olho Entretanto, por vezes acontece Que a suspensão da livre manifestação do pensamento Não se deve a uma causa acidental Como na loucura A constituição primitiva dos órgãos Pode oferecer ao espírito Desde o nascimento Um obstáculo do qual sua atividade não pode triunfar É o que acontece quando os órgãos são atrofiados Ou apresentam uma resistência insuperável Tal é o caso da idiotia O espírito está como que aprisionado E sofre essa constrição Mas nem por isso deixa de pensar como o espírito Do mesmo modo que um prisioneiro atrás das grades O estudo das manifestações do espírito De pessoas vivas Pela evocação Lançam uma grande luz Sobre os fenômenos psicológicos Isolando o espírito da matéria Prova-se pelos fatos Que os órgãos não são a causa das faculdades Mas simples instrumentos Com o auxílio dos quais as faculdades Se manifestam com maior ou menor liberdade Ou precisão Que muitas vezes funcionam como abafadores Que amortecem as manifestações O que explica a maior liberdade do espírito Uma vez desprendido da matéria No conceito materialista O que é um idiota? Nada É apenas um ser humano Conforme a doutrina espírita É um ser dotado de razão Como todo mundo Mas enfermo de nascença Pelo cérebro Como outros o são pelos membros Ao reabilitá-lo Não será tal doutrina mais moral Mais humana Que a que dele faz um ser desprezível? Não é mais consolador para um pai Que tem a infelicidade de ter um tal filho Pensar que esse envoltório imperfeito Encerra uma alma que pensa? Aos que Sem serem materialistas Não admitem a pluralidade das existências Perguntaremos O que é a alma do idiota? Se a alma é formada ao mesmo tempo com o corpo Por que criaria Deus? Seres assim desgraçados? Qual será o seu futuro? Admitir ao contrário Uma sucessão de existências E tudo se explica conforme a justiça A idiotia pode ser uma punição ou uma prova E em todo caso Não passa de um incidente na vida do espírito Isto não é maior Mais digno da justiça de Deus Do que supor que o pai tenha criado um ser fracassado para sempre? Agora Lancemos as vistas para a fisiognomonia Esta ciência é baseada no princípio incontestável De que é o pensamento que põe os órgãos em jogo Que imprime aos músculos certos movimentos Daí se segue que estudando as relações entre os movimentos aparentes e o pensamento Dos movimentos vistos Podemos deduzir o pensamento Que não vemos É assim que não nos enganaremos quanto a intenção de quem faz um gesto ameaçador ou amigável Que reconheceremos o modo de andar De um homem apressado E o do que não o é De todos os músculos os mais móveis são os da face Ali se refletem muitas vezes até os mais delicados matizes do pensamento Eis porque com razão se diz que o rosto É o espelho da alma Pela frequência de certas sensações Os músculos contraem o hábito dos movimentos correspondentes E acabam formando arruga A forma exterior se modifica Assim, pelas impressões da alma De onde se segue que dessa forma Algumas vezes se pode deduzir essas impressões Como do gesto Podemos deduzir o pensamento Tal é o princípio geral da arte Ou se se quiser Da ciência fisiognomônica Este princípio é verdadeiro Não apenas se apoia sobre a base racional Mas é confirmado pela observação Tendo Lavater A glória se Não deu a ver descoberto Pelo menos deu a ter desenvolvido e formulado em corpo de doutrina Infelizmente, Lavater caiu no erro comum A maioria dos autores desses temas Ou seja, a partir de um princípio verdadeiro Sob certos pontos Concluírem por uma aplicação universal E em seu entusiasmo Por terem descoberto uma verdade E vê-la por toda parte Eis aí o exagero E muitas vezes o ridículo Não nos cabe examinar aqui o sistema de Lavater Em seus detalhes Diremos apenas que tanto é ele consequente Ao remontar do físico ao moral Por certos sinais exteriores Quanto é ilógico ao atribuir um sentido Qualquer as formas ou sinais sobre os quais O pensamento não pode exercer nenhuma ação É a falsa aplicação de um princípio verdadeiro Que muitas vezes o relega ao nível das crenças supersticiosas Digamos, entretanto, para ser justo Que muitas vezes a falta é menos do mestre Que dos discípulos Que em sua admiração fanática e irrefletida Por vezes levam às consequências De um princípio Além dos limites do possível Agora, se examinarmos esta ciência Nas suas relações com o espiritismo Teremos de combater várias induções erróneas Que dela poderiam ser tiradas Entre as relações fisiognomônicas Existe principalmente uma sobre a qual A imaginação muitas vezes se exerceu É a semelhança de algumas pessoas com certos animais Procuremos então buscar a causa A semelhança física entre os parentes Resulta da consanguinidade que transmite De um a outro partículas orgânicas semelhantes Abre parênteses, nota do tradutor Kardec serviu-se das teorias científicas da época Só em 1865 Mendel publicaria seus primeiros trabalhos de genética Enquanto a molécula de DNA Base da hereditariedade Nem sequer era sonhada Fim da nota Fecha parênteses Porque o corpo procede do corpo Mas não poderia vir ao pensamento de ninguém Supor que aquele que se parece com um gato Por exemplo Tenha nas veias o sangue de gato Há, pois, uma outra causa De início pode ser fortuita E sem qualquer significação É o caso mais comum Todavia, além da semelhança física Nota-se por vezes uma certa analogia de inclinações Isto poderia explicar-se pela mesma causa Que modifica os traços da fisionomia Se um espírito ainda atrasado Conserva alguns dos instintos do animal Seu caráter, como homem Terá esses traços E as paixões que o agitam Poderão dar a esses traços Algo que lembre Vagamente os do animal Cujos instintos possui Mas esses traços Se apagam à medida que o espírito se depura E o homem avança no caminho da perfeição Aqui, portanto, seria o espírito A imprimir sua marca Na fisionomia Mas, da similitude dos instintos Seria absurdo concluir que o homem Que tem os do gato Possa ser a encarnação do espírito de um gato Longe de ensinar semelhante teoria O espiritismo sempre demonstrou O seu ridículo E a sua impossibilidade É verdade que se nota Numa gradação contínua Na série animal Mas entre o animal e o homem Há uma solução de continuidade Ora, mesmo admitindo O que é apenas um sistema Que o espírito tenha passado Por todos os graus da escala animal Antes de chegar ao homem Haveria sempre de um ao outro Uma interrupção Que não existiria se o espírito do animal Pudesse encarnar-se diretamente No corpo do homem Se assim fosse Entre os espíritos errantes Haveria os de animais Como há espíritos humanos O que não acontece Sem entrar no exame aprofundado Desta questão Que discutiremos mais tarde Dizemos, conforme os espíritos Que nisto estão de acordo Com a observação dos fatos Que nenhum homem É a reencarnação do espírito De um animal Os instintos animais do homem Decorrem da imperfeição De seu próprio espírito Ainda não depurado E que, sob a influência da matéria Dá preponderância às necessidades físicas Sobre as morais E sobre o senso moral Não ainda suficientemente desenvolvido Sendo as mesmas As necessidades físicas No homem e no animal Necessariamente resulta que Até o senso moral Estabelecer um contrapeso Pode haver entre eles Uma certa analogia de instintos Mas Aí se detém a paridade O senso moral Que não existe num E que no outro germina E cresce incessantemente Estabelece entre eles A verdadeira linha de demarcação Uma outra indução Não menos errônea É tirada do princípio Da pluralidade das existências Da sua semelhança Com certas personagens Algumas concluem Que podem ter sido Tais personagens Ora, do que precede É fácil demonstrar Que aí existe apenas Uma ideia quimérica Como dissemos As relações consanguíneas Podem produzir Uma similitude de formas Mas não é este aqui o caso Pois Esopo Pode ter sido Mais tarde Um homem bonito E Sócrates Um belo rapaz Assim Quando não há filiação corporal Só haverá Uma semelhança fortuita Porquanto Não há Nenhuma necessidade Para o espírito Habitar corpos parecidos E Ao tomar um novo corpo Não traz nenhuma parcela Do antigo Entretanto Conforme o que já dissemos Acima Quanto ao caráter Que as paixões Podem imprimir Aos traços Poder-se-ia pensar Que Se um espírito Não progrediu Sensivelmente E retorna Com as mesmas inclinações Poderá trazer No rosto Identidade De expressão Isto é exato Mas Seria no máximo Um ar de família E Daí A uma semelhança real A muita distância Aliás Este caso Deve ser excepcional Pois é raro Que os espíritos Não venham Em outra existência Com disposições Sensivelmente Modificadas Assim Dos finais Fisiognomôricos Não se pode tirar Absolutamente Nenhum indício Das existências Anteriores Só podemos Encontrá-las No caráter Moral Nas ideias Instintivas E intuitivas Nas inclinações Inatas Nas que não Resultam Da educação Assim como Na natureza Das expiações Suportadas E Ainda isto Só poderia Indicar o gênero De existência O caráter Que se deveria ter Levando em conta O progresso Mas Não a individualidade Abre parênteses Vide o livro Dos espíritos Números 216 E 217 Fecha parênteses Allan Kardec Revista Espírita Julho de 1860 Os Fantasmas A Academia Assim define Esta palavra Abre aspas Diz-se dos espíritos Que se supõem Voltarem Do outro mundo Fecha aspas Ela não diz Que voltam Só os espíritas Podem ser bastante Loucos Para ousarem Afirmar Semelhantes Coisas Seja como for Pode dizer-se Que a crença Nos fantasmas É universal Evidentemente Se funda Na intuição Da existência Dos espíritos E na possibilidade De comunicação Com eles A esse título Todo espírito Que manifesta Sua presença Seja pela escrita De um médium Ou simplesmente Batendo Numa mesa Seria Um fantasma Mas Esse nome Quase sepulcral Geralmente É reservado Para os que Se tornam Visíveis E que se supõem Como diz Com razão A academia Virem circunstâncias Mais dramáticas São histórias De comadres? O fato em si Não Os acessórios Sim Sabe-se Que os espíritos Podem manifestar-se À vista Mesmo em forma Tangível Eis o que é real Mas o que é Fantástico São os acessórios O medo Que tudo Exagera Ordinariamente Acompanha Esse fenômeno Em si Tão simples O qual Se explica Por uma lei Muito natural Consequentemente Nada Tem de maravilhoso Ou de diabólico Por que então Se tem medo Dos fantasmas Precisamente Por causa Desses mesmos Acessórios Que a imaginação Se apraz Em tornar Apavorantes Porque ela Se assustou E talvez Acreditasse Ter visto O que não viu Em geral São representados Sob aspecto Lúgubre Vindo de preferência À noite Sobretudo Nas noites Mais sombrias Em horas fatais Aos lugares Sinistros Revestidos De mortalhas Extravagantes O Espiritismo Ensina Ao contrário Que os Espíritos Podem mostrar-se Em todos os lugares A qualquer hora De dia Como de noite Que em geral O fazem Sob aparência Que tinham Em vida E que só A imaginação Criou os fantasmas Que os que Aparecem Longe De ser temidos Na maioria Das vezes São parentes Ou amigos Que vem A nós Por afeição Espíritos infelizes Infeliz Infeliz De quem Os leva A sério Pois Redobram Nas travessuras Seria o mesmo Que exorcizar Um moleque De paris Mesmo Supondo Que seja Um mau Espírito Que mal Poderia Fazer Um valentão Vivo Não seria Cem vezes Mais temível Do que o morto Que se tornou Espírito Aliás Sabemos que estamos Constantemente rodeados Por espíritos Que só diferem Dos que chamamos Fantasmas Porque não Os vemos Os adversários Do espiritismo Não deixarão De o acusar Por dar crédito A uma crença Supersticiosa Mas Sendo o fato Das manifestações Visíveis Constatado Explicado Pela teoria E confirmado Por inúmeras Testemunhas Não se pode dizer Que não Existam E todas As negações Não o impedirão De se reproduzir Por quanto Poucas pessoas Há Que consultando Suas lembranças Não se recordem De algum fato Dessa natureza E que não Podem Por em dúvida É preferível Portanto Que nos Esclareçamos Sobre o que Há de verdadeiro Ou de falso De possível Ou de impossível Nas narrativas Desse gênero É explicando Uma coisa Raciocinando Que nos Premunimos Contra o medo Pueril Conhecemos Muitas pessoas Que tinham Pavor Dos fantasmas Hoje Graças ao Espiritismo Sabem O que é isto E Seu maior Desejo É ver um Conhecemos Outras Que tiveram Visões Que as Terrificaram Agora Que as Compreendem Não mais Se inquietam Conhecem Seus perigos Do mal Do medo Para os Cérebros Fracos Ora Um dos Resultados Do conhecimento Do espiritismo Esclarecido É precisamente Curar Esse mal E Não é Esse Um dos Seus Menores Benefícios Alain Kardec Revista Espírita Julho De 1860 Lembrança De Uma Existência Anterior Sociedade 25 De Maio De 1860 Um Dos Nossos Assinantes Nos Envia Uma Carta De Um De Seus Amigos Da Qual Extraímos O Seguinte Trecho Abre Aspas Perguntastes A minha Opinião Ou melhor A minha Crença Na presença Ou não Junto a Nós Das Almas Dos Que Amamos Pedis Também Algumas Explicações Relativas A minha Convicção De Que Nossas Almas Mudam De Envoltório Com Muita Rapidez Por Mais Ridículo Que Pareça Direi Que Guardo A Sincera Convicção De Ter Sido Assassinado Durante Os Massacres De São Bartolomeu Eu Era Muito Criança Quando Tal Lembrança Veio Ferir Minha Imaginação Mais Tarde Ao Ler Essa Triste Página De Nossa História Pareceu Que Muitos Detalhes Me Eram Conhecidos E Ainda Creio Que Se Reconstruída Eu Reconheceria Aquela Alameda Sombria Onde Fugindo Sentiu O frio De Três Punhaladas Nas Costas Há Detalhes Desta Cena Sangrenta Que Se Conservam Na Minha Memória E Que Jamais Desapareceram Por que Tinha Eu Essa Convicção Antes De Saber O Que Tinha Sido A Noite De São Bartolomeu Porque Ao Ler O Relato Desse Massacre Perguntei A Mim Mesmo É Meu Sonho Esse Sonho Desagradável Que Eu Tive Em Criança Cuja Lembrança Me Ficou Tão Viva Porque Quando Quis Consultar A Memória Forçar O Pensamento Fiquei Como Um Pobre Louco Ao Qual Surge Uma Ideia E Que Parece Lutar Para Lhe Descobrir A Razão Porque Nada Sei Por Certo Me Achareis Ridículo Mas Nem Por Isso Guardarei Menos A Lembrança A Convicção Se Vos Dissesse Que Eu Tinha Sete Anos Quando Tive Um Sonho Assim Eu Tinha Vinte Anos Era Jovial Bem Posto E Penso Que Rico Vim 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 Bater Me Em Duelo E Fui Mor Se Dissesse Que A Saudação Feita Com A Arma Antes De Se Bater Eu A Fiz Pela Primeira Vez Que Tive Um Florete Na Mão Se Dissesse Que Cada Preliminar Mais Ou Menos Graciosa Que A Educação Ou A Civilização Pôs Na Arte De Se Matar Me Era Desconhecida Antes De Minha Educação Nas Armas Dirieis Sem Dúvida Que Sou Louco Ou Maníaco Bem Pode Ser Mas Às Vezes Me Parece Que Um Clarão Penetra Nesse Nevoeiro E Tenho A Convicção De Que A Lembrança Do Passado Se Restabelece Em Minha Alma Se Me Perguntásseis Se Creio Na Simpatia Entre As Almas Em Se Seu Poder De Se Porem Em Contato Entre Elas Malgrado A Distância Apesar Da Morte Eu Vos Responderia Sim E Este Sim Seria Pronunciado Com Toda A Força De Minha Convicção Aconteceu Encontrar-me A Vinte E Cinco Léguas De Lima Após Oitenta E Seis Dias De Viagem E Despertar Em Lágrimas Com Uma Verdadeira Dor No Coração Uma Tristeza Mortal Apoderou-se De Mim Durante Todo O Dia Anotei O Fato Em Meu Diário Aquela Hora Na Mesma Noite Meu Irmão Foi Acometido Por Um Ataque De Apoplexia Que Comprometeu Gravemente A Sua Vida Confrontei Confrontei Dia O Instante Tudo Era Exato Eis Um Fato As Pessoas Existem Direis Que Sou Louco Não Li Nenhum Autor Que Tenha Tratado De Semelhante Assunto Falou Ei Quando Retornar Talvez Dessa Leitura Possa Jorrar Um Pouco De Luz Para Mim Fecha Aspas O Senhor V Autor Desta Carta É Oficial Da Marinha E Atualmente Em Viagem Poderia Ser Interessante Ver Se Evocando O Confirmaria Suas Lembranças Mas Haveria Impossibilidade De O Prevenir De Nossa Intenção E Por Outro Lado Considerando Se A Sua Profissão Poderia Ser Difícil Encontrar O Momento Propício Todavia Disseram Nos Que Chamássemos O Seu Anjo Da Guarda Quando Quiséssemos Evocá-lo E Ele Nos Diria Se Poderíamos Fazê-lo 1 Evocação Do Anjo Da Guarda Do Senhor V Resposta Atendo Ao Vosso Chamado 2 Conheceis O Motivo Que Nos Leva A Desejar Evocar O Vosso Protegido O O Corpo E Numa Inquietação Moral Que O Impede De Repousar 3 Ainda Está No Mar? Resposta Está Em Terra Mas Poderei Responder A Algum É Perguntas Porque Aquela Alma Foi Sempre Confiada A Minha Guarda 4 Já Que Tendes A Bondade De Responder Perguntaremos Se A Lembrança Que Ele Julga Ter Conservado De Sua Morte Numa Existência Anterior É Uma Ilusão Resposta É Uma Intuição Muito Real Na Época Essa Pessoa Vivia Muito Bem Na Terra 5 Por Que Motiva Essa Lembrança Lhe É Mais Precisa Do Que Para Outros Há Nisso Uma Causa Fisiológica Ou Uma Utilidade Particular Para Ele Resposta Essas Lembranças Vivazes São Muito Raras Dependem Um Pouco Do Gênero De Morte Que De Tal Modo O Impressionou Que Está Por Assim Dizer Encarnado Em Sua Alma Entretanto Muitas Outras Criaturas Tiveram Mortes Igualmente Terríveis Mas A Lembrança Não Lhes Ficou Só Raramente Deus O Permite 6 Depois Dessa Morte Ocorrida Na Noite De São Bartolomeu Teve Ele Outras Existências Resposta Não 7 Que Idade Tinha Quando Morreu Resposta Uns Trinta Anos 8 Pode-se Saber O Que Ele Era Resposta Era Ligado A Casa De Colini 9 9 Se Tivéssemos Podido Evocá-lo Ter-lhe Íhamos Perguntado Se Recorda O Nome Da Rua Onde Foi Assassinado Afim De Ver-se Indo A Esse Local Quando Voltar A Paris A Lembrança Da Cena Lhe Será Ainda Mais Precisa Resposta Foi No Cruzamento De Bussi 30 A Casa Onde Foi Morto Ainda Existe Resposta Não Foi Reconstruída 11 Com O Mesmo Objetivo Teríamos Perguntado Se Recorda O Nome Que Tinha Resposta Seu Nome Não É Conhecido Na História Pois Era Simples Soldado Chamava-se Gaston Vicente 12 Seu Amigo Amigo Aqui Presente Gostaria De Saber Se Ele Recebeu Suas Cartas Resposta Ainda Não 13 Eres Seu Anjo Da Guarda Na Aquela Época Resposta Sim Então E Agora Observação As Pessoas Céticas Mais Brincalhonas Do Que Sérias Poderiam Dizer Que Seu Anjo Da Guarda O Protegeu Mal E Perguntar Por que Não Desviou A Mão Que O Feriu Embora Semelhante Questão Mereça Apenas Uma Resposta Algumas Algumas Palavras A Respeito Talvez Não Sejam Inúteis Primeiramente Diremos Que Estando Ou Morrer Na Natureza Do Homem Não Está No Poder De Nenhum Anjo Da Guarda O Por Seu Curso Das Leis Da Natureza Do Contrário Não Haveria Razão Para Que Também Não Impedissem A Morte Natural Tanto Quanto A Acidental Em Segundo Lugar Estando O Momento E O Gênero De Morte No Destino De Cada Um É Preciso Que Esse Destino Se Cumpra Finalmente Diremos Que Os Espíritos Não Encaram A Morte Como Nós A Verdadeira Vida É A Do Espírito Da Qual As Diversas Existências Corporais Não Passam De Episódios O Corpo É Um Invólucro Que O Espírito Reveste Momentaneamente E Deixa Como Uma Roupa Usada Ou Rasgada Pouco Importa Pois Que Se Morra Um Pouco Mais Cedo Ou Um Pouco Mais Tarde Desta Ou Daquela Maneira Pois Que Em Última Análise Sempre É Preciso Que Se Chegue Lá E Essa Morte Longe De Prejudicar O Espírito Pode Ser Lhe Bastante Útil Conforme A Maneira Por Que Se Realiza É O Prisioneiro Que Deixa Sua Prisão Temporária Para Afruir A Liberdade Eterna Pode Ser Que O Fim Trágico De Gaston Vicente Tenha Sido Uma Coisa Útil Para Ele Como Espírito Porque Seu Anjo Da Guarda Compreendia Melhor Que Ele Por Quanto Um Não Via Senão O Presente Ao Passo Que O Outro Vislumbrava O Futuro Espíritos Retirados Deste Mundo Por Uma Morte Prematura Na Flor Da Idade Muitas Vezes Nos Responderam Que Era Um Favor De Deus Que Assim Os Havia Preservado Dos Mares Aos Quais Sem isto Estariam Expostos Allan Kardec Revista Espírita Julho De 1860 Dos Animais Dissertações Espontâneas Feitas Pelo Espírito De Charlotte Em Várias Sessões Da Sociedade Primeiro Há uma Coisa Entre Vós Que Sempre Vos Excita A Atenção E A Curiosidade Esse Mistério Pois Que O É E Muito Grande Para Vós É A Ligação Ou Melhor Dizendo A Distância Existente Entre A Vossa Alma E A Dos Animais Mistério Que Apesar De Toda Sua Ciência Buffon O Mais Poético Dos Naturalistas E Cuvier O Mais Profundo Jamais Puderam Penetrar Assim Como O Escalpelo Não Vos Detalha A Anatomia Do Coração Ora Como Sabéis Os Animais Vivem E Tudo Que Vive Pensa Não Se Pode Pois Viver Sem Pensar Assim Sendo Resta Demonstrar Vos Que Quanto Mais O Homem Avança Não Segundo Tempo Mas Conforme A Perfeição Mais Penetrará A Ciência Espiritual A Qual Se Aplica Não Somente A Vós Mas Ainda A Seres Que Estão Abaixo De Vós Os Animais Ó Exclamarão Alguns Homens Persuadidos De Que Significa Todo O Aperfeiçoamento Haverá Um Paralelo Possível Entre O Homem E O Bruto Podeis Chamar Inteligência O Que Não Passa De Instinto Sentimento O O Que Que É Apenas Sensação Podeis Numa Palavra Rebaixar A Imagem De Deus Responderemos Houve um Tempo Em que a Metade Do Gênero Humano Era Considerado No Nível Do Irracional Onde O Animal Nada Contava Outro Tempo Agora O Vosso Em que a Metade Do Gênero Humano É Encarada Como Inferior E O Animal Como Bruto E Então Do Ponto De Vista Do Mundo É Assim Certamente Do Ponto De Vista Espiritual É Completamente Diferente O Que Os Espíritos Superiores Diriam Do Homem Terrestre Os Homens Dizem Dos Animais Tudo É Infinito Em A Natureza O Material Como O Espiritual Ocupai-vos Pois Um Pouco Desses Pobres Irracionais Espiritualmente Falando E Vereis Que O Animal Vive Realmente Já Que Pensa Isto Serve De Prefácio A Um Pequeno Curso Que Vos Darei A Respeito Aliás Quando Vivo Eu Havia Dito Que A Melhor Companhia Do Homem Era O Cão Continua No Próximo Número Charlotte Segunda O Mundo É Uma Escada Imensa Cuja Elevação É Infinita Mas Cuja Base Repousa Num Horrendo Caos Quero Dizer Que O Mundo Não É Senão Um Progresso Constante Dos Seres Estais Muito Embaixo Sempre Mas Haverá Muitos Abaixo De Vós Porque Ouvi Bem Não Falo Apenas Do Vosso Planeta Mas Também De Todos Os Mundos Do Universo Não Temais Pois Nos Limitaremos A Terra Antes Antes Disso Entretanto Duas Palavras Sobre Um Mundo Chamado Júpiter Do Qual O Engenhoso E Imortal Palissy Vos Deu Alguns Esboços Tão Estranhos E Sobrenaturais Para Vossa Imaginação Lembrai-vos De Que Num Desses Encantadores Desenhos Ele Vos Apresentara Alguns Animais De Júpiter Não Há Neles Um Progresso Evidente Eles Podeis Negar Um Grau De Superioridade Sobre Os Animais Terrestres Em Isso Apenas Vedes Um Progresso De Forma E Não De Inteligência Embora A Atividade De Que Se Ocupam Não Possa Ser Executada Pelos Animais Da Terra Só Vos Cito Este Exemplo Para Vos Indicar Que Já Existe Uma Superioridade De Seres Que Estão Muito Abaixo De Vós Que Seria Se Vos Enumerasse Todos Os Mundos Que Conheço Isto É Cinco Ou Seis Mas Somente Na Terra Veja A Diferença Existente Existente Pois Pois Se A Vossa Forma É Tão Variada Tão Progressiva Que Mesmo Na Matéria Há Progresso Podeis Negar O Progresso Espiritual Desses Seres Ora Como Sabéis Se a Matéria Progride Mesmo A Mais Elementar Com Mais Forte Razão O Espírito Que A Anima Continuarei Da Próxima Vez Charlotte Nota Com O Número De Agosto De 1858 Publicamos Uma Prancha Desenhada E Gravada Pelo Espírito Bernard Palissy Representando A Casa De Mozart Em Júpiter Com Uma Descrição Desse Planeta Que Foi Sempre Designado Como Um Dos Mundos Mais Adiantados De Nosso Turbilhão Solar Moral E Fisicamente O Mesmo Espírito Deu Um Grande Número De Desenhos Sobre O Mesmo Assunto Entre Outros Há Um Que Representa Uma Cena De Animais Em Atividade Na Parte Que Eles É Reservada Na Casa De Zoroastro Indubitavelmente É Um Dos Mais Curiosos Da Coleção Entre Os Animais Figurados Há Uns Cuja Forma Se A Forma Bastante Da Forma Humana Terrestre Tendo Ao Mesmo Tempo Algo Do Macaco E Do Sátiro Sua Ação Denota Inteligência E Compreende-se Que Sua Estrutura Possa Prestar-se Aos Trabalhos Manuais Que Executam Para Os Homens São São Como Como Já Foi Dito Os Serviçais E Os Operários Pois Os Homens Só Se Ocupam Dos Trabalhos Da Inteligência É A Esse Desenho Feito Há Mais De Três Anos Que Alude Charlotte Na Comunicação Acima Terceira Nos Mundos Adiantados Os Animais São De Tal Modo Superiores Que Para Eles A Mais Rigorosa Ordem É Dada Pela Palavra E Entre Vós Muitas Vezes Apauladas Em Júpiter Por Exemplo Basta Uma Palavra Enquanto Entre Vós As Chicotadas Não São Suficientes Todavia Há Um Sensível Progresso Em Vossa Terra Jamais Explicado É Que O Próprio Animal Se Aperfeiçoa Assim Outrora O Animal Era Muito Mais Rebelde Ao Homem Também Há Progresso De Vossa Parte Por Terdes Instintivamente Compreendido Esse Aperfeiçoamento Dos Animais Pois Que Vos Proibis Debater Lhes Eu Dizia Que Há Progresso Moral No Animal Há Também Progresso De Condição Assim Um Infeliz Cavalo Açoitado Ferido Por Um Carroceiro Mais Bruto Que Ele Estará Comparativamente Numa Condição Muito Mais Tranquila Mais 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 Feliz Mais Feliz Que A Desceu Carrasco Não É De Toda Justiça E Devemos Nos Admirar De Que Um Animal Que Sofre Que Chora Que É De 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 Seja Recompensado Por Aver Pacientemente Suportado Uma Vida Repleta De Torturas Antes De Tudo Deus É Justo E Todas As Suas Criaturas Estão Sob Suas Leis E Estas Dizem Abre Aspas Todo Ser Fraco Que Tiver Sofrido Será Recompensado Fecha Aspas Sempre Comparativamente Ao Homem Entendo E Ouso Acrescentar Para Terminar Que O Animal Em Muitas Circunstâncias Tem Mais Alma E Mais Coração Que O Homem Quarta A Superioridade Do Homem Se Manifesta Em Vosso Globo Por Essa Elevação Da Inteligência Que Dele Faz O Rei Da Terra Ao Lado Do Homem O Animal É Muito Fraco Muito Insignificante E Pobre Cativo Dessa Terra Deprovação Muitas Vezes Tem Que Suportar Os Caprichos Cruéis De Seu Tirano O Homem A Antiga Metempsicose Era uma Lembrança Muito Confusa Da Reencarnação E No Entanto Essa Doutrina Não Passa De Crença Popular Os Grandes Espíritos Admitiam A Reencarnação Progressiva A Massa Ignorante Não Compreendendo Como Eles O Universo Dizia Naturalmente Já Já Que O Homem Reencarna Isso Não Pode Ocorrer Senão Na Terra Então Sua Punição Seu Tártaro Sua Provação É a Vida No Corpo De Um Animal Absolutamente Como na Idade Média Os Cristãos Diziam É No Grande Vale Que Se Dará O Julgamento Após O Que Os Danados Irão Para O Interior Da Terra Queimar-se Em Suas Entranhas Crendo Na Metempsicose Os Antigos Acreditavam Portanto Em Espírito De Animais Já Que Admitiam A Passagem Da Alma Humana Para Corpos De Animais Pitágoras Lembrava-se De Sua Antiga Existência E Reconhecia O Escudo Que Usava No Cerco De Troia Sócrates Morreu Predizendo Sua Nova Vida Desde Que Como Vos Disse Tudo É Progresso No Universo Desde Que As Leis De Deus Não São E Não Podem Ser Senão Leis Do Progresso Do Ponto De Vista Em Que Estais Do Ponto De Vista De Vossas Tendências Espiritualistas Não Admitir O Progresso Do Que Está Abaixo Do Homem Seria Um Contrassenso Uma Prova De Ignorância Ou De Completa Indiferença Como O Homem O Animal Tem Aquilo A Que Chamais Consciência E Que Não É Outra Coisa Senão A Sensação Da Alma Quando Fez O Bem Ou Mal Observar Observar E Vede Se O Animal Não Dá Prova De Consciência Sempre Relativamente Ao Homem Acreditais Que O Cão Não Saiba Quando Faz O Bem Ou O Mal Se Não O Sentisse Não Viveria Como Já Vos Disse A Sensação Moral A Consciência Enfim Tanto Existe Nele Como No Homem Sem Isso Seria Negar O Sentimento De Gratidão O Sofrimento Os Pesares Em Suma Todos Os Caracteres De Uma Inteligência Caracteres Que Qualquer Homem Sério Pode Observar Em Todos Os Animais Conforme Seus Diversos Graus Por Quanto Mesmo Entre Eles Há Diversidades Extraordinárias Charlotte Quinta Rei Da Terra Pela Inteligência O Homem É Também Um Ser Superior Do Ponto De Vista Material Suas Formas São Harmoniosas E Para Se Fazer Obedecer Seu Espírito Tem Um Organismo Admirável O Corpo A Cabeça Do Homem É Alta E Olha O Céu Diz O Gênesis O Animal Olha A Terra E Pela Estrutura De Seu Corpo A Ela Parece Mais Ligado Que O Homem Além Disso A Harmonia Magnífica Do Corpo Humano Não Existe No Animal Observai A Infinita Variedade Que Os Distingue Uns Dos Outros Variedade Que No Entanto Não Corresponde Ao Seu Espírito Porque Os Animais E Entendo Sua Imensa Maioria Tem Quase Todos O Mesmo Grau De Inteligência Assim No Animal Variedade De Forma No Homem Ao Contrário Variedade De Espírito Tomai Dois Homens Que Tenham Gostos Aptidões E Inteligências Semelhantes E Tomai Um Cão Um Cavalo Um Gato Numa Palavra Mil Animais E Dificilmente Notareis Diferença Em Sua Inteligência O Espírito Dorme No Animal No Homem Brilha Em Todos Os Sentidos Seu Espírito Adivinha Deus E Compreende A Razão De Ser Da Perfeição Assim Pois No Homem A Harmonia Simples Da Forma Começo Do Infinito No Espírito E Vede Agora A Superioridade Do Homem Que Domina O Animal Materialmente Por Sua Estrutura Admirável E Intelectualmente Por Suas Imensas Faculdades Parece Que Nos Animais Aprove A Deus Variar Mais A Forma Encerrando O Espírito Ao Passo Que No Homem Fez Do Próprio Corpo Humano A Manifestação Material Do Espírito Igualmente Admirável Nessas Duas Criações A Providência Tanto É Infinita No Mundo Material Quanto No Espiritual O Homem Está Para O Animal Como A Flor E Todo Reino Vegetal Estão Para A Matéria Bruta Nestas Poucas Linhas Quis Estabelecer O Lugar Que Deve O Animal Na Escala Da Perfeição Veremos Como Pode Elevar Se Comparativamente Ao Homem Charlotte Sexta Como Se Eleva O Espírito Pela Submissão Pela Humildade O Que Perde O Homem É A Razão Orgulhosa Que O Leva A Desprezar Todo Subalterno A Invejar Todo Superior A Inveja É A Mais Viva Expressão Do Orgulho Não É O Prazer Do Orgulho É O Desejo Doentio Incessante De Poder Fruí-lo Os Invejosos São Os Mais Orgulhosos Quando Se Tornam Poderosos Olhai o Mestre de Todos Vós O Cristo Homem Por Excelência Na Mais Alta Fase Da Sublimidade O Cristo Digo Eu Em 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 Vez De Vir Com Audácia E Insolência Para Derrubar O Mundo Antigo Vem A Terra Encarnar-se Numa Família Pobre E Nasce Entre Os Animais Porque Encontrareis Por Toda Parte Esses Pobres Animais A Todos Os Instantes Onde O Homem Vive Simplesmente Com A Natureza Numa Palavra Pensando Em Deus Nasce Entre Os Animais E Estes Exaltam O Poder Na Sua Linguagem Tão Expressiva Tão Natural E Tão Simples Vê De Que Material Para Reflexão O Espírito Ainda Inferior Que Os Anima Presente O Cristo Isto É O Espírito Em Toda Sua Essência De Perfeição Balaão O Falso Profeta O Orgulho Humano Em Toda Sua Corrupção Blasfemou Contra Deus E Bateu No Seu Animal De Repente O Espírito Ilumina O Espírito Ainda Muito Vago Do Jumento E Este Fala Por Um Instante Torna-se Igual Ao Homem E Por Sua Palavra É O Que Será Em Milhares E Milhares De Anos Poderíamos Citar Muitos Eu Vos Entretive Durante Algum Tempo Com O Que Vos Havia Prometido Como Disse No Início Não Falei Do Ponto De Vista Anatômico Ou Médico Mas Unicamente Da Essência Espiritual Que Existe Nos Animais Terei Ainda Que Vos Falar De Muitos Outros Pontos Que Sendo Bem Diferentes Não São Menos Úteis A Doutrina Permitir-me Uma Última Recomendação A De Refletir-des Um Pouco Sobre O Que Eu Vos Disse Nem É Extenso Nem Pedante E Crede-me Nem Por Isto É Menos Útil Possa O Bom Pastor Um Dia Quando Dividir Suas Ovelhas Contar-vos Entre Os Bons E Excelentes Animais Que Tiverem Seguido Melhor Os Seus Preceitos Perdoai Esta Imagem Um Pouco Viva Ainda Uma Vez Necessitais Refletir No Que Vos Digo Aliás Continuarei A Vos Falar Enquanto Desejardes Terei De Vos Dizer Outra Coisa Da Próxima Vez Para Definir Meu Pensamento Sobre A Inteligência Dos Animais Todo Vosso Charlotte Oitava Tudo Quanto Vos Posso Dizer No Momento Amigos É Que Vejo Com Prazer A Linha De Conduta Que Seguis Que A Caridade Esta Virtude Das Almas Verdadeiramente Francas E Nobres Seja Sempre Vosso Guia Pois É O Sinal Da Verdadeira Superioridade Perseverai Neste Caminho Que Deve Necessariamente Conduzir Vos A Verdade E A Unidade Malgrado Os Esforços Cuja Força Não Suspeitais A Modéstia Também É Um Dom Muito Difícil De Adquirir Não É Senhores É Uma Virtude Bastante Rara Entre Os Homens Pensai Que Para Avançar Na Senda Do Bem No Caminho Do Progresso Só Tendes De Usar A Modéstia Que Serias Sem Deus E Sem Seus Divinos Preceitos Um Pouco Menos Que Esses Pobres Animais Dos Quais Já Vos Falei E Sobre Os Quais Tenho A Intenção De Vos Entreter Ainda Singi Os Vins E Preparai-vos Para Lutar Novamente Mas Não Fraquejeis Pensai Tomarei Tomarei Título O Primeiro Homem Feroz E O Primeiro Animal Tornado Feroz Desconfiai Dos Maus Espíritos Não Suspeitais De Sua Força Disse Vos A Pouco E Embora Esta Última Frase Não Tenha Relação Com A Precedente Não É Menos Verdadeira E Vem Muito A Propósito Agora Refleti Charlotte Observação O Espírito Julgou Por Bem Interromper Naquele Dia O Assunto Principal Que Vinha Tratando Para Fazer Este Ditado Incidental Motivado Por Uma Circunstância Particular De Que Se Quis Aproveitar Mesmo Assim O Publicamos Por Encerrar Instruções Muito Úteis Nona Quando foi criado o primeiro homem, tudo era harmonia em a natureza. A onipotência do Criador tinha posto em cada ser uma palavra de bondade, de generosidade e de amor. O homem era radioso, os animais desejavam seu olhar celeste e suas carícias eram as mesmas para eles e para sua celeste companhia. A vegetação A vegetação era luxuriante, a vegetação era luxuriante, o sol dourava e iluminava toda a natureza, como o sol misterioso da alma, sem telha de Deus, iluminava interiormente a inteligência do homem. Numa palavra, todos os reinos da natureza. Numa palavra, todos os reinos da natureza apresentavam essa calma infinita, que parecia compreender Deus. Tudo A natureza oprimida, a natureza oprimida, exalou um longo suspiro e, pela primeira vez, a voz de Deus se fez ouvir. Terrível dia de desgraça, em que o homem, que até então não tinha ouvido senão a grande voz de Deus, que em tudo lhe dizia, abre aspas, Tu és imortal, fecha aspas, ficou apavorado com estas terríveis palavras, abre aspas, Caim, por que mataste teu irmão? Fecha aspas. Logo tudo mudou, o sangue de Abel espalhou-se por toda a terra, as árvores mudaram de cor, a vegetação, tão rica e tão colorida, murchou, o céu tornou-se negro. Por que o animal se tornou feroz? Magnetismo todo poderoso, invencível, que então tomou cada ser, a sede de sangue, o desejo de matança brilhava em seus olhos, outrora tão suaves, e o animal tornou-se feroz como o homem. Já que o homem era o rei da terra, não deveria ter dado o exemplo? O animal seguiu o seu exemplo, e desde então a morte pairou sobre a terra, morte que se tornou hedionda, em vez de uma transformação suave e espiritual. O corpo do homem deveria dispersar-se no ar, como o corpo do Cristo, e dispersou-se na terra, nessa terra regada pelo sangue de Abel. E o homem trabalhou, e o animal trabalhou. Exame crítico das dissertações de Charlete sobre os animais. Sobre o parágrafo primeiro. 1. Dizeis tudo o que vive e pensa, então não se pode viver sem pensar. Tal proposição nos parece um tanto absoluta, pois a planta vive e não pensa. Admitis isto em princípio? Resposta de Charlete Sem dúvida, só falo da vida animal e não da vegetal. Bem deveis compreender. 2. Mais adiante, dizeis, vereis que o animal vive realmente desde que pensa. Não há inversão na frase? Parece-nos que a proposição é, vereis que o animal pensa realmente desde que vive. Resposta de Charlete Isto é evidente. Sobre o parágrafo segundo. 3. Lembrais o desenho que foi feito dos animais de Júpiter. Nota-se que há uma analogia surpreendente com os sátiros da fábula. 4. Essa ideia dos sátiros seria uma intuição da existência desses seres em outros mundos? 5. E neste caso, não seria uma criação meramente fantástica? Resposta de Charlete Quanto mais novo o mundo, mais ele se lembrava. O homem tinha a intuição de uma ordem de seres intermediários. Quer mais atrasados que ele, quer mais adiantados. É o que ele chamava os deuses. 4. Então admitis que as divindades mitológicas não eram senão o que chamamos espíritos? Resposta de Charlete Sim 5. Foi-nos dito que em Júpiter é possível o entendimento pela simples transmissão do pensamento. Quando os habitantes desse planeta se dirigem aos animais, que são seus serviçais e operários, recorrem a uma linguagem particular, teriam para os animais uma linguagem articulada e, entre si, a do pensamento? Resposta de Charlete Não, não há linguagem articulada, mas uma espécie de magnetismo muito intenso que faz curvar o animal e o leva a executar os menores desejos e as ordens de seus donos. O Espírito Todo-Poderoso não pode rebaixar-se. 6. Entre nós, os animais têm, evidentemente, uma linguagem, pois se compreendem, embora muito limitada. 7. Os de Júpiter têm uma linguagem mais precisa, mais positiva que os nossos? Numa palavra, uma linguagem articulada? Resposta de Charlete Sim 7. Os habitantes de Júpiter compreendem melhor que nós a linguagem dos animais? Resposta de Charlete Vêem através deles e os compreendem perfeitamente. 8. Se examinarmos a série dos seres vivos, encontraremos uma cadeia ininterrupta desde a madrépora, a própria planta, até o animal mais inteligente. 9. Mas entre o animal mais inteligente e o homem, há uma evidente lacuna, que em algum lugar deve ser preenchida, pois a natureza não deixa elos vazios. 10. Donde vem essa lacuna? 10. Resposta Essa lacuna dos seres é apenas aparente, não existe na realidade. Ela provém de raças desaparecidas. Abre parênteses, São Luís, fecha parênteses. 9. Tal lacuna pode existir na Terra, mas certamente não existe no conjunto do Universo e deve ser preenchida em alguma parte. 10. Não o seria por certos animais de mundos superiores que, como os de Júpiter, por exemplo, parecem aproximar-se muito do homem terreno pela forma, pela linguagem e por outros sinais? 10. Resposta 10. Nas esferas superiores, o germe surgido da Terra desenvolveu-se e jamais se perde. 11. Tornando-vos espíritos, reencontrareis todos os seres criados e desaparecidos nos cataclismos do vosso globo. Abre parênteses, São Luís, fecha parênteses. 10. Observação Desde que essas raças intermediárias existiram na Terra e dela desapareceram, justifica-se o que disse Charlotte pouco atrás, que quanto mais novo o mundo, mais ele se lembrava. 11. Se essas raças só tivessem existido nos mundos superiores, o homem da Terra, menos adiantado, não lhes poderia guardar a lembrança. Sobre o parágrafo terceiro. 10. Dizeis que tudo se aperfeiçoa e, como prova do progresso do animal, dizeis que outrora ele era mais rebelde ao homem. 11. É evidente que o animal se aperfeiçoa, mas, pelo menos na Terra, só se aperfeiçoa pelos cuidados do homem. 11. Abandonado a si mesmo, retoma a sua natureza selvagem, mesmo o cão. Resposta de Charlotte, e pelos cuidados de quem o homem se aperfeiçoa, não é pelos de Deus, tudo é graduado na natureza. 11. Falais de recompensas para os animais que sofrem maus tratos, e dizeis que é de toda justiça que haja compensação para eles. 12. Parece, de acordo com isso, que admitis no animal a consciência do eu após a morte, como recordação do seu passado. 12. Isto é contrário ao que nos foi dito. 13. Se as coisas se passassem como dizeis, resultaria que no mundo espiritual haveria espíritos de animais. 14. Assim, não haveria razão para não existirem o das ostras. 14. Podeis dizer se vedes em torno de vós espíritos de cães, gatos, cavalos ou elefantes, como vedes espíritos humanos? 15. Resposta de Charlotte, a alma do animal, tendes perfeitamente razão, não se reconhece após a morte do corpo. 15. É um conjunto confuso de germes que podem passar para o corpo de tal ou qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. 16. Não é individualizada. 17. Direi, todavia, que em certos animais, entre muitos mesmo, há individualidade. 17. Aliás, esta teoria não justifica absolutamente os maus tratos dos animais. 18. O homem é sempre culpado por fazer sofrer um ser sensível qualquer e nos diz a doutrina que por isso ele será punido. 19. Mas daí, a colocar o animal numa posição superior a ele, há uma grande distância. 19. Resposta de Charlotte, sim, entretanto, sempre estabeleceis uma escala entre os animais. 20. Pensais que há distância entre certas raças. 21. O homem é tanto mais culpado quanto mais poderoso. 23. Como explicais que, mesmo no estado selvagem, o homem se faz obedecer, 23. Pelo mais inteligente animal, resposta, é principalmente a natureza que age assim. 24. O homem selvagem é o homem da natureza. 25. Conhece um animal familiarmente. 25. O homem civilizado estuda o animal e este se curva diante dele. 26. O homem é sempre o homem perante o animal, seja selvagem, seja civilizado. 27. Sobre o parágrafo quinto. 14. Abre parênteses. A Charlotte. Fecha parênteses. Nada temos a dizer sobre este parágrafo, que nos parece muito racional. Tendes algo a acrescentar? 25. Apenas isto. Os animais têm todas as faculdades que indiquei, mas neles o progresso se realiza pela educação que recebem do homem, e não por si mesmos. 26. Abandonado no estado selvagem, o animal retoma o tipo que tinha ao sair das mãos do Criador. 27. Submetido ao homem, aperfeiçoa-se. Eis tudo. 27. Isto é perfeitamente certo para os indivíduos e as espécies, mas se considerarmos o conjunto da escala dos seres, há uma evidente marcha ascendente, que não se detém nos animais da Terra, pois os de Júpiter são física e intelectualmente superiores aos nossos. 28. Resposta. Cada raça é perfeita em si mesma e não emigra para raças estranhas. 29. Em Júpiter são os mesmos tipos, formando raças distintas, mas não são os espíritos dos animais que morreram. 30. Mas não são os espíritos dos animais que morreram. 31. Então em que se torna o princípio inteligente dos animais mortos? 31. Resposta. Retorna à massa em que cada novo animal extrai a porção da inteligência que lhe é necessária. 31. Ora, é principalmente isso que distingue o homem do animal. 32. O espírito é individualizado no homem e progride por si mesmo. 33. É isso que lhe dá superioridade sobre todos os animais. 33. Eis porque o homem, mesmo selvagem, como fizestes notar, faça-se obedecer mesmo pelos animais mais inteligentes. 34. Sobre o parágrafo sexto. 35. Daz à história de Balaão um fato positivo. Seriamente que pensais disso? 35. Resposta. É pura alegoria, ou melhor dizendo, uma ficção, para flagelar o orgulho. 36. Fizeram falar o jumento de Balaão como La Fontaine fez falar muitos outros animais. 36. Sobre o parágrafo onze. Abre parênteses nota do tradutor. 37. Há evidente inversão de letras. Na verdade, Kardec se refere ao parágrafo nove. 39. O onze não existe. Fim da nota. Fecha parênteses. 18. Nessa passagem, Charlotte parece ter sido arrastado por sua imaginação, pois o quadro que faz da degradação moral do animal é mais fantástico do que científico. Com efeito, o animal só é feroz por necessidade, e foi para satisfazer a essa necessidade que a natureza lhe deu uma organização especial. Se uns devem nutrir-se de carne, é por uma razão providencial e porque era útil à harmonia geral que certos elementos orgânicos fossem absorvidos. 19. O animal é, desse modo, feroz por constituição e não se conceberia que a queda moral do homem tivesse desenvolvido os dentes caninos do tigre e encurtado os seus intestinos, porque, então, não haveria razão para que o mesmo não tivesse ocorrido com o carneiro. 20. Antes, dizemos que o homem, sendo pouco adiantado na Terra, encontra-se com os seres inferiores sob todos os aspectos, cujo contato, para ele, é uma causa de inquietação, de sofrimentos e, consequentemente, uma fonte de provas que lhe auxiliam o progresso futuro. O que pensa Charlotte destas reflexões? 20. Resposta. Só posso aprová-las. Eu era um pintor e não um literato ou um sábio. Eis porque me deixo arrastar, de vez em quando, pelo prazer de escrever belas frases. Prazer tão novo para mim, mesmo com prejuízo da verdade. Mas o que dizeis é muito justo e muito inspirado. No quadro que tracei, bordei certas ideias recebidas, a fim de não melindrar nenhuma convicção. A verdade é que as primeiras idades eram a Idade do Ferro, muito afastada das pretensas doçuras. Descobrindo diariamente os tesouros acumulados pela bondade de Deus, tanto no espaço quanto na Terra, a civilização levou o homem à conquista da verdadeira Terra prometida, aquela que Deus concederá à inteligência e ao trabalho, e que não entregou enfeitada nas mãos dos homens criança, que deveriam descobri-la à custa da própria inteligência. Aliás, o erro que cometi não poderia ser prejudicial aos olhos das pessoas esclarecidas, que o reconheceriam facilmente, para os ignorantes passaria despercebido. Entretanto, concordo que errei, agi levianamente, e isto vos prova até que ponto deveis controlar as comunicações que recebeis. Observação geral Do ponto de vista da ciência espírita, ressalta dessas comunicações um importante ensinamento. A primeira coisa que chama a atenção ao lê-las é uma mistura de ideias justas, profundas, que trazem a marca do observador, ao lado de outras, evidentemente falsas, e fundadas mais na imaginação que na realidade. Indubitavelmente, Charlotte era um homem acima do vulgo, mas, como espírito, não é mais universal do que o era em vida, e pode equivocar-se, porque, não sendo ainda bastante elevado, só considera as coisas de seu ponto de vista. Aliás, só os espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem e podem enganar-se. Mas, quando verdadeiramente bons, o fazem de boa fé, e concordam francamente, ao passo que os outros o fazem conscientemente, e se obstinam, nas mais absurdas ideias. É por isso, que nos devemos guardar, de aceitar tudo o quanto vem do mundo invisível, sem antes submeter ao controle da lógica. Os bons espíritos o recomendam incessantemente, e jamais se ofendem com a crítica, porque de duas, uma, ou estão certos do que dizem, e então nada temem, ou não estão seguros. E, se tem consciência de sua insuficiência, eles mesmos buscam a verdade. Ora, se os homens podem instruir-se com os espíritos, alguns espíritos também podem instruir-se com os homens. Os outros, ao contrário, querem dominar, esperando que suas utopias sejam aceitas, por causa de sua condição de espírito. Então, seja a presunção de sua parte, seja a má intenção, não suportam a contradição. Querem ser acreditados sob palavra, porque sabem perfeitamente que vão perder no exame. Ofendem-se a menor dúvida sobre a sua infalibilidade, e soberbamente ameaçam vos abandonar, como indignos de os ouvir. assim, só gostam dos que se prostram de joelhos perante eles. Não há homens assim? E, devemos admirar-nos, Deus encontrar com suas extravagâncias no mundo dos espíritos? Nos homens, um tal caráter é sempre aos olhos das pessoas sensatas, indício de orgulho, de vã suficiência, de tola vaidade, e, portanto, de pequenez nas ideias, e de falso julgamento. O que seria um sinal de inferioridade moral nos homens? Não poderia ser um sinal de superioridade nos espíritos. Como acabamos de ver, Charletti se presta de boa vontade à controvérsia, escuta e admite as objeções, respondendo com benevolência, desenvolve o que era obscuro, e reconhece lealmente o que não é exato. Numa palavra, não quer passar por mais sábio do que é, e nisso prova mais elevação do que se obstinasse nas ideias falsas. Há exemplos de certos espíritos que se escandalizam ao simples anúncio de que suas comunicações parecem suscetíveis de comentários. O que ainda é próprio desses espíritos orgulhosos é a espécie de fascinação que exercem sobre seus médiums, por meio da qual, algumas vezes, os fazem compartilhar dos mesmos sentimentos. Dizemos de propósito seus médiums, porque deles se apoderam e neles querem ter instrumentos que agem de olhos fechados. De maneira alguma se acomodariam a um médium perscrutador, ou que visse bem claro. Não se dá também o mesmo entre os homens? Quando o encontram, temendo que lhes escape, lhes inspiram o afastamento de quem quer que o possa esclarecer. Isolam-no, de certo modo, a fim de poderem agir com inteira liberdade, ou só o aproximam daqueles de quem nada tem a temer. E, para melhor lhes captar a confiança, se fazem de bons apóstolos, usurpando os nomes de espíritos venerados, cuja linguagem procuram imitar. Mas, por mais que façam, jamais a ignorância poderá simular o verdadeiro saber, nem uma natureza má a verdadeira virtude. O orgulho sempre se mostrará sob o manto de uma falsa humildade, e porque temem ser desmascarados, evitam a discussão e afastam seus médiums. Não há ninguém que, julgando friamente e sem prevenção, não reconheça como má uma tal influência, porquanto se torna evidente ao mais vulgar bom senso que um espírito verdadeiramente bom e esclarecido jamais procurará exercê-la. Pode-se, pois, dizer que todo médium que a ela se submete está sob o império de uma obsessão. da qual deve procurar desembarassar-se o quanto antes. O que se quer, antes de tudo, não são comunicações a qualquer preço, mas comunicações boas e verdadeiras. Ora, para se obter boas comunicações, são necessários bons espíritos, e para ter bons espíritos, é preciso ter bons médiums, livres de toda influência má. A natureza dos espíritos que habitualmente assistem um médium é, pois, uma das primeiras coisas a considerar. Para conhecê-la com exatidão, há um critério infalível, e não é nos sinais materiais, nem nas fórmulas de evocação ou de conjuração que será encontrada. Esse critério está nos sentimentos que o espírito inspira ao médium. Pela maneira deste último agir, pode-se julgar a natureza dos espíritos que o dirigem, e, consequentemente, o grau de confiança que merecem as comunicações. Isto não é uma opinião pessoal, um sistema, mas um princípio deduzido da mais rigorosa lógica, se admitirmos esta premissa. Um mau pensamento não pode ser sugerido por um bom espírito. Enquanto não se provar que um bom espírito pode inspirar o mal, diremos que todo ato que se afaste da benevolência, da caridade e da humildade, ou que denote ódio, inveja, ciúme, orgulho ferido, ou simples acrimônia, só pode ser inspirado por um mau espírito, ainda que este pregasse hipocritamente as mais belas máximas. Porquanto, se fosse verdadeiramente bom, ele o provaria pondo seus atos em harmonia com suas palavras. A prática do espiritismo é cercada de tantas dificuldades. Os espíritos enganadores são tão sabichões, tão astuciosos e ao mesmo tempo tão numerosos que nunca nos armaríamos de precauções suficientes para frustrar seus planos. Importa, pois, rebuscar com o maior cuidado os indícios pelos quais eles podem se trair. Ora, esses indícios estão, ao mesmo tempo, em sua linguagem e nos atos que provocam. Tendo submetido essas reflexões ao espírito de Charlotte, eis o que disse a respeito, abre aspas, não posso, senão, aprovar o que acabais de dizer e exortar a todos quantos se ocupam do espiritismo a seguir tão sábios conselhos, evidentemente ditados por bons espíritos, mas que não são absolutamente, e bem podereis crê-lo, do gosto dos maus, pois estes sabem muito bem que esse é o meio mais eficaz para combater sua influência. Assim, fazem tudo quanto podem para desviar aqueles que querem prender em suas redes. Fecha aspas. Charlotte disse que se deixou arrastar pelo prazer novo para ele de escrever belas frases, mesmo em prejuízo da verdade. O que teria acontecido se tivéssemos publicado seu trabalho sem fazer comentários? Teriam acusado o espiritismo de dar crédito a ideias ridículas, e nós mesmos por não sabermos distinguir o verdadeiro do falso. Muitos espíritos estão no mesmo caso, encontram uma satisfação para o amor próprio em divulgar através dos médiuns, já que não o podem fazer por si mesmos, obras literárias, científicas, filosóficas ou dogmáticas de grande fôlego. Mas, quando esses espíritos têm apenas um falso saber, escrevem coisas absurdas, exatamente como o fariam os homens. É, sobretudo nessas obras sequenciadas, que podemos julgá-los, uma vez que sua ignorância os torna incapazes de sustentar seu papel por muito tempo, e eles próprios revelam sua insuficiência, chocando a cada passo a lógica e a razão. Através de uma porção de ideias falsas, há, por vezes, algumas muito boas de que se servem para fazer passar as outras. Essa incoerência apenas demonstra sua incapacidade. são pedreiros que sabem alinhar as pedras de uma construção, mas que seriam incapazes de construir um palácio. É, por vezes, curioso ver o dédalo inestrincável de combinações e de raciocínios em que se aventuram, e dos quais não podem sair senão a força de sofismas e de utopias. Vimos alguns que, à custa de expedientes, deixaram o trabalho, mas outros não se dão por vencidos e querem arrastá-lo até o fim, rindo-se a expensas dos que os levam a sério. Estas reflexões nos são sugeridas como um princípio geral e seria erro ver nelas uma aplicação qualquer. Entre os numerosos escritos publicados sobre o Espiritismo, sem dúvida alguns poderiam ensejar uma crítica fundada, mas não os pomos todos na mesma linha. Indicamos um meio de os apreciar e cada um fará como entender. Se ainda não empreendemos fazer-lhes um exame em nossa revista, é pelo receio de que se equivoquem sobre o móvel da crítica que poderíamos fazer. Desse modo, preferimos esperar que o Espiritismo fosse mais bem conhecido e, sobretudo, melhor compreendido. Assim, nossa opinião, apoiada em base geralmente admitida, não poderá ser suspeitada de parcialidade. O que esperamos acontece todo dia, pois vemos que, em muitas circunstâncias, o julgamento da opinião adianta-se ao nosso. Só temos, portanto, que aplaudir nossa reserva. Empreenderemos este exame quando julgarmos oportuno o momento, mas, já se pode ver qual será a base de nossa apreciação. Esta base será a lógica, da qual cada um poderá fazer seu próprio uso, pois não alimentamos a tola pretensão de lhe ter o privilégio. A lógica, com efeito, é o grande critério de toda comunicação espírita, como o é de todos os trabalhos humanos. Sabemos perfeitamente que aquele que raciocina de maneira errada julga ser lógico. Ele ou é a sua maneira, mas apenas para si e não para os outros. Quando uma lógica é rigorosa como dois e dois são quatro, e as consequências são deduzidas de axiomas evidentes, o bom senso geral, cedo ou tarde, faz justiça a todos esses sofismas. Acreditamos que as proposições seguintes têm este caráter. Primeiro, os bons espíritos não podem ensinar e inspirar senão o bem. Assim, tudo que não é rigorosamente bem não pode vir de um bom espírito. Segundo, os espíritos esclarecidos e verdadeiramente superiores não podem ensinar coisas absurdas. Assim, toda comunicação eivada de erros manifestos ou contrários aos dados mais vulgares da ciência e da observação, só por isso atesta a inferioridade de sua origem. Terceiro, a superioridade de um escrito qualquer está na justeza e na profundidade das ideias e não na forma material e na redundância do estilo. Assim, toda comunicação espírita em que há mais palavras e frases brilhantes do que pensamentos consistentes não pode provir de um espírito verdadeiramente superior. Quarto, a ignorância não pode imitar o verdadeiro saber nem o mal a remedar o bem de maneira absoluta. Assim, todo espírito que, sob o nome venerado, diz coisas incompatíveis com o título que se atribui é culpado por fraude. quinto, é da essência de um espírito elevado ligar-se mais ao pensamento do que a forma e a matéria, donde se conclui que a elevação de um espírito está na razão da elevação das ideias. Assim, todo espírito meticuloso nos detalhes da forma que prescreve poerilidades numa palavra que liga importância aos sinais e as coisas materiais, acusa, por isso mesmo, uma pequenez de ideias e não pode ser realmente superior. Sexto, um espírito verdadeiramente superior não pode contradizer-se. Assim, se duas comunicações contraditórias forem forem dadas sob o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa e, se uma for verdadeira, será aquela que, em nada desmente a superioridade do espírito cujo nome a encabeça. A consequência a tirar destes princípios é que, fora das questões morais, não se deve acolher o que vem dos espíritos, senão com reservas, e, em todos os casos, jamais aceitá-las sem exame. Daí decorre a necessidade de se ter a maior circunspecção na publicação dos escritos emanados dessa fonte, sobretudo quando, pela estranheza das doutrinas que encerram ou pela incoerência das ideias, podem prestar-se ao ridículo. É preciso desconfiar do pendor de certos espíritos para as ideias sistemáticas e do seu amor próprio que buscam espalhar. Assim, é sobretudo nas teorias científicas que precisa haver extrema prudência, guardando-se de dar precipitadamente como verdades sistemas por vezes mais sedutores que reais e que, cedo ou tarde, podem receber um desmentido oficial, que sejam apresentados como probabilidades se forem lógicos e como podendo servir de base para observações ulteriores. Admite-se, mas seria imprudência tomá-los prematuramente como artigos de fé. Diz um provérbio, nada é mais perigoso do que um amigo imprudente. Ora, é o caso dos que, no espiritismo, se deixam levar por um zelo mais ardente que refletido. E aí E aí